10 pra 6 da manhã e olha eu, na misa toda amassada, voltando pra casa Trago no corpo o cheiro de outra pessoa que não é você Te dou razões pra não me perdoar, mas usa um pouco, senta aqui no sofá Desculpa esse cheiro forte e bebida É que acordei as manos tentando te esquecer Prefiro sofrer na verdade, que amar na mentira, viver na carência não mira Me amar direito já faz mais um mês que a gente nem faz amor Prefiro sofrer na verdade, que amar na mentira, viver na carência não mira Se eu durmo na rua, a culpa é sua Que não me dá valor Que não me dá valor